E aí, o que Boque está fazendo aqui? Olá, Joyce. Minha lindinha. Quem é essa aí, Joyce? É a minha irmã. Ela é chata pra caralho. Sabia que eu tenho um namorado, Joyce. E você? Não pega nem dengue. Bem, até amanhã, Joyce. Por que Boque não se mata? Se eu me matasse, as pessoas sentiriam falta de mim. Ao contrário de você. Badia. Olá, Joyce. Saí daqui sua fila da puta. É que uns garotos vieram te visitar. E aí, Joyce, vamos sair para brincar. Claro. Vamos. Você não pode, Joyce. Você está de castigo. Ninguém pediu sua opinião. Mas a mamãe me deixou tomando conta de você. Então sou eu que mando. Badia do caralho. Ué, por que você está de castigo, Joyce? Bem, é que eu quebrei o vaso favorito da mamãe. Não linda, Joyce. Mentir é feio. Ela está de castigo porque fez xixi na cama. Não acredito. Amanhã todo mundo na escola vai saber disso. Ai meu Deus. Eu vou ser ridicularizada pra sempre. Agora boque foi longe demais sua badia de merda. Como se você alguma vez fosse popular. Você sempre foi uma trouxa. A isso não vai ficar assim sua putina. Posso falar com boque, irmã? Mais tarde eu falo com você, amiga. A chatinha da minha irmã está aqui. O que você quer? Quer me xingar de novo? Não. Eu queria te pedir desculpas. O que você disse? Eu nunca te tratei bem boquete em razão pra me atarzanar. Eu reclamo de boque porque eu te não inveja de como boque é popular e bem sucedida em tudo que faz. Nossa, por essa eu não esperava, irmãzinha. Obrigada. Não precisa agradecer. Até te comprei um orgute de morango. Eu sei que boque adora orgute de morango. Eu adoro mesmo. Obrigada, irmãzinha. Que menina tonta. O por do sol tá lindo hoje. Mais lindo que o por do sol só você, meu amor. Aí que lindo. Aí meu Deus. Que porra é essa? O que? Nada não, amor. É só uma ave muito estranha que passou voando. Tá ficando tarde. Eu vou pra casa. Até amanhã, amor. Ué? Pra casa? Você disse que a gente ia ao cinema depois daqui. Eu mudei de ideia. Não tô a fim de ir ao cinema hoje. Então podemos ir ao parque? Passear de carro? Qualquer coisa. Não, não, tô muito cansada. Só quero ir pra casa dormir. Então tá. Até amanhã, amor. Até amanhã, fofucho. Que porra foi essa? Você cagou nas calças? Não, não, é que... Aí que vergonha, meu Deus. Puta merda. Nunca mais saiu em público. Tenta. Como foi seu encontro, Irma? Espero que o purgante que o pus no iorgute nao tem a estragado seu relacionamento. Eu não vou pra casa dormir. Você tem que ir para casa. Eu não vou pra casa. É isso aí. Tchau.